Olá, treinadores! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Professor P.A. E apesar de eu estar bem animado com a coleção Céus em Evolução, hoje vamos dar uma pausa para abrir aqui, olha, 12 blisters unitários de Rixa Rebelde. Pois é, eu achei isso daqui com preço bem bacana, bem legal, estava em promoção, comprei um monte e eu espero tirar alguma coisa boa, porque tem cartas fantásticas nessa coleção e por que não, né? Quando eu acho que é um preço bom, vale a pena. Então vem comigo, vamos ver se a gente tem sorte hoje. Então temos 12 chances de tirar algumas das cartas mais legais dessa coleção, que são muito jogáveis, inclusive, né? Nós temos ali o Giovanni Fuarte, né? O Ordem da Chefia, por exemplo, e temos algumas outras cartas que são fantásticas. Vamos ver então se esta coleção nos agracia com um pouquinho de sorte. Sandygast, Rolly Coley, Holucha, Cash Cohen Chamas e o nosso reverso é o Lampent. Não é raro, é um Lampent reverso holográfico. Então vamos ao segundo blister aqui, do Macacão. E temos ainda várias chances e precisamos tirar várias cartas legais. Teve um tempo atrás aí que eu comprei também uns unitários dessa coleção e conseguimos tirar cartas boas. E temos então o nosso primeiro ultra raro do dia. Olha aqui, ó. Temos uma ultra rara do Phalanx. Phalanx V. Muito legal. Eu confesso que eu sou fanzaço do Phalanx. Gosto muito porque foi um deck meio rogue que eu fiz aí, que eu estava jogando com ele. Achava muito divertido a dinâmica do Phalanx, né? Porque ele tem uma habilidade ali que para cada Pokémon que tem Phalanx no nome, ele deduz ali ou ele diminui 20 pontos de dano que você toma no ataque. Então ele ajuda a diminuir o dano que os seus Pokémons tomam. Eu gostava muito desse deck, mas ele não é muito competitivo, né? Mas eu gosto muito do Phalanx. Não posso reclamar dessa carta, não. Bate uma saudade de jogar com esse deck. Vou montar esse deck de novo, hein, pessoal. Para brincar, né? Brincar em casa e tudo mais. Competição não dá muito certo. Vamos lá, então. Esse daqui é o terceiro? Terceiro. Honage. Impidimp, Magmar, Balde Profundo, um Chateau e um Reverso Holográfico do Volubi. Ok. Muito bem. Então, avançando, agora é o Intellium. Aqui na arte da embalagem. E existe, né? Esse daqui foi onde o Intellium realmente ganhou ali o VMAX. Muito legal, né? E tem uma outra rara aqui, galera. É Fuarte. É um Phalanx V. Olha só, é um Phalanx V Fuarte. A gente estava falando do Phalanx e ele marcou presença. Aí está o nosso Phalanx, mas na versão Full Art. Olha que legal. Que legal. Infelizmente, eu já tenho eles, né? Já tenho os dois na minha coleção, porque eu jogava com esse deck, como eu falei. Mas, cara, que legal. Dá vontade de montar o deck de novo. Realmente. Gosto muito desse Phalanx. É muito lindo. Muito lindo. Gosto dessa arte. Gosto do Pokémon. E aí está. Aí está. Um Phalanx Full Art. Legal. Bora, então. Bora aí. Mais um Booster. E estamos bem, digamos, né? Estamos bem. Estamos tendo uma sorte razoável. Não é nenhuma coisa assim mirabolante. Mas, estamos tendo uma sorte razoável. Barbuache. Uma Sônia. Um Pelipper. O reverso do Nose Pass. Temos, então, mais três, seis, sete. Temos mais sete Boosters. Para a gente testar a sorte. A gente abriu também alguns Boosters, alguns desses Blisters Unitários de Céus em Evolução. E não tivemos tanta sorte assim, né? Não sei se ali vale muito a pena. Age Slash. Não holográfico. Raro. É o nosso raro aqui deste Booster. Então, chegamos à metade. E, por enquanto, muito bem. Tudo muito bem. Então, eu fico me perguntando quais são as chances, de fato, né? De você tirar ultra raras numa caixa desses Blisters Unitários. Porque eu comprei uma caixa com 24 unidades. E um reverso holográfico do Tim Paul. Ok. Ok. Não sei se seria parecido. De repente, numa caixa com 24, ter três ultra raras. Acho que mais do que isso seria lucro, né? Mas acho que três é o esperado. Bronzor. Uma arte bem legal, gente. Eu sempre gosto de valorizar essas artes de cartas que não são ultra raras. Muitas vezes as pessoas meio que ignoram essas artes. Mas são lindas. Tem artes fantásticas que estão ali. E um Clefable. Um Clefable holográfico. Raro. Muito bem. Certinho. Temos mais cinco. Se você gosta de abertura de produtos Pokémon. Se você gosta de unboxing. Então, considere se inscrever aí no canal. Porque a gente posta vídeo ali duas vezes por semana. E sempre tem coisa boa saindo aqui no canal. Então, por favor, considere se inscrever. Compartilhe com os amigos. E vamos lá, torcendo pra gente ter sorte no restante do vídeo de hoje. Terminando este booster com um fazante não holográfico. Temos, então, mais três chances para aqueles treinadores full art, que são, na verdade, as cartas que eu mais quero nessa coleção são treinadores full art. Fullaby, drippy, palpitoed, polosand e um reverso holográfico do Arrokuda. Certinho. Então, penúltimo, penúltimo booster desta abertura. E eu dificilmente vou comprar boosters novos desta coleção. Acho que já abriu o suficiente. Mas, a não ser que eu ache por um preço muito legal. Sônia e Duraludon holográfico. Então, esta seria uma das últimas chances. Eu tenho mais uns cinco. Uns cinco. Acho que eu tenho cinco desses ainda. Que eu vou fazer outro vídeo abrindo. Mas, depois disso, eu creio que eu vou dar uma pausa de ficha rebelde. Então, durante um tempo aí, né? Não sei o que eu ache por um preço bem, bem irresistível. Ian Mask. Surskit. Milo. E, para terminar, um Cramoran não holográfico. E é isso aí, galera. Eu diria que valeu a pena. Nós tiramos aqui, olha, os nossos dois falinks. E é isso aí. Fique por aí. Nós temos vídeos muito bacanas no canal. Assista, compartilhe. Faça parte da nossa comunidade. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Até mais.